Música Olá, seja muito bem-vindo ao Primeiro Norte Rural. A partir de hoje, você vai poder ficar muito bem informado sobre as notícias rurais da nossa região amazônica e também do estado de Rondônia. E nesse primeiro programa, vamos mostrar um pouco sobre o processo produtivo do açaí, um fruto muito apreciado e consumido na nossa região amazônica. Aqui no estado de Rondônia, os produtores têm investido cada vez mais em técnicas sustentáveis, que vão desde o plantio até o beneficiamento do vinho amazônico. Vamos conferir? Música Quem não gosta de um bom e delicioso açaí? O fruto é bastante apreciado no Brasil e faz parte da culinária e cultura amazônica. É na região norte também que está o maior produtor de açaí. Somente o Pará cultiva 85% da produção mundial. Em Rondônia, a cultura está ganhando cada vez mais espaço nas propriedades rurais. Hoje nós temos uma produtividade média de 40 mil, uma produção média de 40 mil toneladas de açaí no nosso estado, localizados nessas regiões do Baixo Madeira. Isso quando a gente considera um universo de 200 mil toneladas de produção, colocando Pará, toda essa região amazônica, que são os grandes produtores mesmo de açaí. E para conhecermos todo o processo de produção, fomos até o assentamento Joana Dark na Linha 11, em Porto Velho. Lá encontramos seu Geraldo, que trabalha com a produção há mais de sete anos e desenvolve técnicas sustentáveis. Tendo em vista a possibilidade de cultivo e desenvolvimento econômico na região, Geraldo e a família não perderam tempo e investiram nesse pedaço de terra com alto grau de fertilidade. E o açaí não é muito nosso. O Sr. Eric já estava aqui na mata dizendo, aposte em mim, que eu estou aqui, né? Então, por isso, eu quando retornei para lá, o pessoal me perguntava se aqui produzia milho, se produzia arroz. Quando as áreas de cultivo e de manejo apresentam aumento nos níveis de produtividade, a colheita pode chegar até 8 toneladas por hectare. De acordo com dados da Emater, Porto Velho está em primeiro lugar entre os municípios de maior produção no estado, com produtividade de mais de 7 mil quilos por hectare. Esse aqui é o BRS Pará, mas nós temos que cultivar Pará também. Todas as duas espécies são muito boas. O BRS tem uma vantagem a mais, que ele é precoce. Nós já, os primeiros cachos desses açaí, eles ficam encostando no chão, né? Então, esse açaí já é um açaí que já vai de 8 para o 9 ano. Então, esse açaí já tem, vai para 6 anos de produção. Uma das novidades que a família trouxe e desenvolve na região é o cultivo de mudas. É, essas mudas, para chegar até esse ponto, a gente pega, quando está a sementinha germinando, que começou a aparecer o biquinho, que a gente vê que vai nascer, a gente traz para a sacola. Essa muda é uma muda que está com um ano de idade, né? Então, ela está pronta para o plantio. Com essas técnicas e investimentos, o produtor consegue retorno lucrativo, que dificilmente outra cultura proporcionaria. Nós temos 4 lapas, cada torço dessa dá 4. Nós levamos para ali, vira 6 litros, cada lapo 6 litros. Então, eu tenho 24 litros de polpa por cada torço. Os resultados logo foram aparecendo. O nível de qualidade e produção aumentou. Nós temos esse açaí hoje com alta produtividade. Então, nós podemos dizer hoje que, na prática, nós entendemos esse açaí. Agora, vamos acompanhar o processo de colheita, que é feito de forma artesanal, utilizando uma pecônia. Quem nos explica como utilizar essa ferramenta é Abraão Silva. Isso aqui é um saco, né? Aberto ele. Aberto, só abre o saco. Não tem lateral. Avento ele. Eu costumo enrolar um pouco. Coloca as pontas. E eu descer para o pé. Ali é essa posição que ele fica no açaizeiro. Você faz um movimento. Você segura em cima. Aperta, fecha as mãos. Aperta com os braços. Embaixo. Solta as pernas. Sobe o joelho. E aperta de novo. Fazendo esse movimento até chegar no caixa. Depois de aprendermos como utilizar a pecônia, é hora de pôr a mão na massa. Então eu decidi testar as minhas habilidades na colheita do açaí. É, depois de uma, duas, três tentativas, concluí definitivamente que não leva um jeito para a coisa. Então é melhor deixar mesmo para quem entende do assunto. E de um lado para o outro, de pé em pé, saem os cachos de açaí. A colheita envolve a participação de toda a família. Enquanto Abraão retira os cachos, Geraldo e a esposa separam as sementes. Para ter certeza que a colheita é feita em uma época correta, o método simples é usado. Você pega um dos exemplos que eles mais dão por aqui, é quando você risca ele na unha. Aí espera um pouquinho, limpa. Olha, manchou sua unha. E no próximo bloco, você vai poder conferir um pouco mais sobre a colheita do fruto e a transformação em vinho amazônico. Norte Rural volta já. Música 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 Música